Necromacia, essa é a história de hoje, necromacia, curtem, comentem, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal e assistem o vídeo até o final, é muito importante para eu conseguir horas no YouTube. Necromacia, época antiga, espero que gostem, vamos lá para a história. De Kelly registraram-se muitas operações perversas e abomináveis realizadas por meio de bucharia ou da mediação de espíritos infernais, mas nada é mais curioso ou adequado ao assunto de que trato do que Messona e Eve em seus funerais monumentos. E Eve resista que o mágico Edwin Kelly, com um certo pau, era que atuava na qualidade de companheiro e associado em todas as suas conjurações, e foram ao cemitério da igreja de Alton Lendale, no condado de Laxton, onde obtiveram informações acerca de uma certa pessoa sepultada, suponhando-se que o morto teria escondido ou enterrado uma considerável quantia, mas que falecera sem revelar ninguém onde o tesouro fora depositado. Kelly e Aaron entraram no cemitério exatamente às doze horas da noite, e tendo-lhes sido indicado outubro no dia anterior, Eles exorcizaram o espírito do falecido por meio de feitiços e encantamentos mágicos, até que o defunto apareceu diante deles. O defunto não apenas se artifez aos seus desejos, respondendo às perguntas perversas que lhe foram formuladas, como realizou várias estranhas previsões a respeito de pessoas daqueles vizinhos que foram cumpridas literal exatamente. Disse vulgarmente que Kelly sobrevive ao tempo de seu pacto como o diabo, mas que finalmente a meia-noite foi capturada por espíritos infernais. Esses demônios o levaram à luta contra sua própria esposa e filhos, no instante em que ele engendava um plano maléfico contra o ministério de sua paróquia, com quem tinha grande inimizade. É né gente, necromacia em latim significa hexomanés, necromacia em latim, hexomanés, que é uma palavra em latim, uma língua, que eu não sei né gente, não tenho certeza se é morto, se continua ainda sendo usada, necomanés, quer dizer necromacia em latim, uma língua que é muito importante se aprender e interessante. Mas se você gostou da história, não deixe de se inscrever no canal, dê aquela força dando sua curtida, seu like, seu comentário e sua compartilhação no canal. É muito importante, se você ainda não faz parte do meu canal, venha fazer parte dessa família. É muito importante para o crescimento do canal e para mim estar trazendo esses conteúdos para vocês aí. Se vocês gostam desse conteúdo, apoie bastante o vídeo assistindo e comentando e compartilhando com seus familiares e amigos. Até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho